Bom dia, pessoal! Me chamo Roviel do canal Uber nas Horas Vagas. Cheguei aqui no posto já, tá? Daqui a pouco já tô entrando ali. Seguinte, hoje amanhã foi terrível, terrível. Daí é 10 com 90. Olha, pra vocês terem noção, são quase duas horas na rua 10 com 90 porque tá horrível. Essa semana, aliás, tá cagada ao absurdo, tá? O que eu queria dizer primeiro nesse vídeo? João Paulo dos Santos, tu tinha razão. Tu tinha razão sobre o Bora Brasil. Vamos falar um pouquinho dele aí, tá? O aplicativo que já chegou se queimando total. Ele chegou se queimando porque já chegou todo errado. Ele entrou todo errado no mercado. Nada batia com nada, as informações não pegavam direito, os valores, tem que pagar boleto, é uma bagunça. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Ontem eu vi dois, três vídeos, tá? Três vídeos. E aconselho vocês a olharem também do porquê que o Bora Brasil já chegou fracassado e não vai mais pra frente, tá? Daniel, Uber SP 24 horas. Vídeo ótimo ele fez ontem, tá? Flávio, Flávio Uberutando. Vídeo ótimo também. Alex, Uber da Quebrada. Vídeo ótimo também. Esses três fizeram vídeos parecidos ontem mostrando os valores e comparando os valores Uber 99 Pop e Bora Brasil, né? E mostrando que não adianta nada o aplicativo prometer 100% da corrida, tu tendo que pagar uma parcela de 250 por mês, um boleto de 250 por mês. Sendo que o valor da corrida, o valor da corrida tá horrível, né? O valor da corrida não tá... Deixa eu só zerar isso aqui. Sendo que o valor da corrida tá horrível. Ou seja, tu vai perder ali... Eles mostraram três exemplos médios, assim, tá? Corrida de R$14,13, Uber 99 Pop. E no Bora Brasil tava dando R$9, alguma coisa. R$9,80, R$9,70. Então, o que adianta te prometer 100% da corrida sendo que o valor tá igual o valor do InDrive, tá? O que os passageiros tão oferecendo no InDrive que a gente não tá fazendo, entendeu? Não tá valendo a pena nem um pouco, nem um pouco não tá compensando esse aplicativo do Bora Brasil. Financeiramente, tá? Já demonstraram isso. Por que que eu falei do João Paulo dos Santos no começo? Ele é um cara que comentou nos meus vídeos. Eu fiz dois vídeos falando do Bora Brasil. Primeiro que ele já chegou, uma bagunça louca. Tentei dar uma ajudada ali na organização, na hora de fazer o cadastro e tudo mais, isso, aquilo, aquilo, outro. Botei meu código, se alguém quisesse usar, usasse. Não quisesse, não usasse. Por mim, tanto fazia, né? Se entrasse, a gente ia tentar ganhar alguma coisa. Pelo jeito, não vai entrar e já era essa bosta aí, tá? Então, tentei ajudar no primeiro vídeo ali, mostrei, falei que tava bagunçado. Disse que tava bagunçado, não deu certo. O João Paulo comentou que não tinha como dar certo esse aplicativo. Depois eles pegaram, né? E voltaram agora com um novo aplicativo. E mesmo assim, parece que não deu certo, porque os valores estão uma bosta. Uma bosta, uma bosta, tá? Outra coisa que você tem que falar sobre esse aplicativo. Ele chegou com o aplicativo podre da Taxi Machine, foi o que não deu certo, né? E outro problema também que aconteceu, na hora de excluir os cadastros. Chegou as outras colegas aqui agora. Na hora de excluir os cadastros, tá? Na hora de excluir o cadastro, o pessoal tava pedindo alguns escritórios. Lembrando que ele trabalha como franquia, né? Alguns escritórios estavam pedindo pra que os motoristas fossem registrar... Tirar cópia autenticada dos documentos, tá? E mandar pra eles registrar firma, né? Não tem como dar certo. Óbvio que ia dar merda isso. Óbvio. Dá onde isso agora? O único aplicativo que chega novo dificultando a entrada, dificultando o funcionamento. O valor tá todo errado, tem que pagar um boleto. Eles acham que vai dar alguma coisa? Mas, no geral, o que eu acho que o problema dele maior foi assim, ó... É assim, o aplicativo tem que entrar com duas prioridades. Motorista e passageiro. Tem que ter motorista e tem que ter passageiro. Nessa ordem. Vamos captar os motoristas, vamos captar os passageiros. Eles foram muito horríveis na hora de captar os passageiros. E a hora que conseguiram captar alguns poucos passageiros, o valor não compensa pro motorista. Então, tem que compensar para o motorista. Senão, tá fadado ao fracasso e é o que tá acontecendo com ele, tá? Outra coisa importante. Teve algumas pessoas que foram excluídas dos grupos do Bora Brasil. O Bora Brasil fez alguns grupos por aí. Parece que os escritórios, alguns escritórios fizeram grupos pra ajudar os motoristas. Esses motoristas estavam contestando demais nos grupos. Entendeu? Tavam dizendo, ó, isso aqui tá errado. Essa corrida tá certo, esse valor. Comparando com isso, com isso, tá errado. O que que aconteceu? Alguns motoristas foram excluídos dos grupos porque não estavam entrando na ideia do Bora Brasil. Não estavam contribuindo com a ideia do Bora Brasil. Né? Contribuindo com a ideia. Falando a verdade. Trazendo a verdade. Falando o que que tem que melhorar. O que que tá errado. Então, não ouviu os motoristas. Acharam que já estavam grandão. Capitamos os motoristas. Temos pessoas, muitas empresas querendo nos ajudar. Querendo entrar junto na proposta. Mentira! Mentira! O troço, a ideia deles principal era captar motoristas. Fazendo com que o seu plano de negócio de marketing multinível fosse pra frente. Né? E não foi. Agora, como resolver isso? Como resolver? Se prometeram pra muita gente que captou muitos motoristas, né? Pegar e ganhar o valorzinho da indicação como retorno financeiro. Né? Pelo trabalho prestado. Claro, marketing multinível é assim. Eu trabalho bastante. Boto gente. Vai aumentando, vai aumentando. Eu vou ganhando uma mixaria em cima de cada um. Né? Então, é uma pena primeiro, tá? É uma pena porque muita gente acreditou. E quando a gente acredita numa coisa, a coisa não dá certo. A gente fica meio deprimido. A gente fica deprimido. É normal. Né? Eu confesso que eu também, eu confesso meu erro, eu também admito que eu acreditava que podia ser uma coisa boa pra gente. Que podia, né? Que os valores, se eles fossem melhores e tivessem captado motoristas, quem sabe seria um pouquinho melhor. Mas essa ideia de pagar os 250 todo mês, que é uma ideia que começou cagada, né? E pelo jeito está finalizando, né? Com o que o João Paulo falou, né? Que não vai dar certo. E eu acho que não está dando certo mesmo. Posso estar errado. Quem sabe eles venham com uma nova proposta. Quem sabe eles ajeitem alguma coisa. Quem sabe eles organizem alguma coisa dentro do aplicativo. Mas não está me parecendo mais que vai dar certo. Porque já se queimou muito com os motoristas todos. Então, agora é esperar. Vamos ver o que eles vão fazer aí pra melhorar a parte deles aí. Acho que não vai dar muito certo não. O Rogério vai mandar mensagem. Cruzes, Rogério. Cruzes. Vamos ver o que quer depois aí. Tá bom? Um abraço pra vocês. Espero que não seja nenhum problema, né? Isso que é importante, né? Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E seguimos na esperança que chegue um aplicativo diferente. Um aplicativo com uma proposta real. E que escute nós, motoristas, quanto que a gente precisa realmente. O Bora Brasil tinha umas ideias muito boas pra captar motoristas. Coisas que a gente sempre pediu dentro do aplicativo. Mas no fim das contas o valor tá uma merda. Não adianta nada. Se o valor tá uma merda. Tá muito mais baixo dos outros aplicativos. Não adianta dar os 100%. Tá concorrendo com o E-Drive. Que é outra bosta de aplicativo. Que eu acho que logo, logo vai cair, né? Porque tá aparecendo até foto de revólver já nos perfis dos passageiros. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Um abraço pra todo mundo. Fique com Deus. Se inscreva no canal. Ative a bosta do sino. E eu vou entrar pro posto. Vou trabalhar. Graças a Deus. Hoje parece estar tranquilo. Aqui no início tá estranho o tempo. Aqui tá calor. Era pra estar frio. Acho que vai cair uma água. Um caldo furioso hoje. É isso que eu acho. Tá bom, gente? Deixe seu comentário. Deixe seu like. E não se inscreva. Quer dizer, se inscreva no canal. Não se esqueça, seria a palavra. E ativar a bosta do sino. Um abraço.